Parte 3, temos aqui, temos aqui duas pessoas com opiniões diferentes, estamos aqui para mostrar que nem sempre todo mundo tem a mesma, é, porque para mostrar a, como é que fala, a democracia, né, todo mundo tem direito de opinar e gostar ou não do Pokémon, então eu estou aqui para mostrar para vocês que estão duvidando que eu sou um cara imparcial, vamos lá. Olha, eu defendo o Pokémon GO e jogo também pelo simples motivo de ser uma coisa que muitas pessoas que nasceram na década de 90 queriam ser treinadores Pokémon, digo, quem era adolescente na década de 90 assistiu Pokémon, hoje é adulto e joga, e quem era criança na década de 90 e assistiu Pokémon, hoje é adolescente e também joga, por isso tem muita gente jogando, e o mais impressionante desse jogo é realizar o sonho de muita gente, que era ser realmente um treinador. Isso eu já tinha falado para vocês, hein, e eu já tinha comentado sobre isso, essa história de quem viveu a época e gosta do desenho, entende do desenho, hoje em dia tem seus 30 anos, 25, entre 20 a 30 anos, e esse pessoal hoje envelheceu e continuou gostando e agora surgiu esse negócio. Eu particularmente tenho a minha opinião a respeito, que eu vou deixar lá, porque meus amigos já sabem, eu não vou falar, mas eu vou deixar agora a outra pessoa falar o que ela acha. Eu não sou muito a favor desse jogo, não, porque as pessoas ficam muito bitoladas em ficar procurando o tal bonequinho inexistente, e se privam de conversar com os outros, há um risco muito grande também de assaltos, porque vários celulares aparecem, então as pessoas ficam visadas. Eu já tive alunos que assistiram Pokémon, que brincaram com o famoso Pikachu, que tiveram suas fantasias, mas eram fantasias, tá? Eles desenhavam, eles criavam histórias, a criatividade partia deles, agora não, agora fica essa perseguição... Implacável! ...sem sentido implacável de algo que não existe. Tá, tudo bem, agora eu vou falar o que eu acho, é o seguinte, o que ela falou da segurança, eu concordo, acho até você concorda com esse negócio. Concordo, amém. Você sai com o celular por aí... É, perigo de assalto. É, você sai com o celular por aí na mão, e aí você pode até, não só assalto, você pode até cair num buraco, você pode bater o carro, tem um amigo meu que fica dirigindo, fazendo Pokémon, parando. Eu parei o carro hoje de manhã com ele, pra ele pegar um Pokémon duas vezes, eu parei o meu carro, ele sabe o que eu tô falando, entendeu? Bom, então, agora, esse negócio da fantasia, eu já tinha falado antes, eu acho também, cara, a pessoa gostou, beleza. Eu não jogo, eu não compartilho da ideia, porque eu não me identifico, eu acho uma coisa que não tem nada a ver comigo, que sai por aí caçando o rimão. Não, mas até aí um game vale, é válido porque é um game, tem vários games que são fictícios e a gente gosta, entendeu? Só que esse daí, especificamente, eu achei meio... Eu ontem perguntei. Eu achei meio fora pelo fato de você tá deixando de fazer coisas. Agora, é claro que isso aí vale pra várias coisas, vale até pro WhatsApp que a gente tá usando aqui. A gente tá no WhatsApp, a gente tá no Facebook, a gente tá lendo notícia, a gente tá abrindo e-mail, a gente tá conversando com a pessoa, tá fazendo negócio, tá brincando, tá se divertindo, tá se informando. Então, a internet na mão, no celular, tem sido um motivo de preocupação. Tudo, na verdade, tudo que é excesso atrapado. É, mas eu não largo a tecnologia que é essa por nada, eu amo ficar conectado 24 horas por dia. Então, em relação a estar com o celular na mão, eu sou 100% a favor. Agora, em relação ao jogo, especificamente, eu tenho essa minha visão de que eu não me identifico, mas eu não vou recriminar. É que eu mandei pros meus amigos um link falando que a CAE tava de olho, porque o pessoal tava pegando... É, você viu, né? O pessoal tava pegando dados. Eu acho que é mentira, mas tudo bem. Então, o pessoal também acha que é mentira, eu não sei se é verdade. Não, eu também acho que é mentira. Mas aí eu mandei pra eles e eles ficaram todos chocados. Ontem eu perguntei pra um outro rapaz, mais ou menos da faixa etária dele. Falei, mas e aí, você caça o boneco e aí? Ele fala, aí você ganha um doce. Eu falo, eu? Tá. E aí, o que que acontece com o doce? Você usa o doce pra evoluir o pokémon. Você usa o doce pra evoluir o pokémon. Falei, legal. E evolui? E? Ele fica mais forte. Sabe? Ah, fica mais forte. Mas é um game, é um game, é um jogo. E? Mas é um jogo. Sabe? Eu defendo o fato de eles gostarem de jogar e é um jogo. O que eu não me identifico é com esse jogo. Eu gosto de alguns jogos, alguns jogos eu não ligo tanto. Então, esse é um jogo que não me identifico. Eu também não. Eu tenho quase 50 anos de idade, eu não brinquei, não vi pokémon. Eu sou mais velha que você. Eu vi pokémon com os meus alunos. É, eu nem com a minha filha eu vi pokémon. Mas a questão é, eu não me identifiquei com pokémon. Mas eu sou imparcial em relação a essa parte do game em si. O game em si eu acho válido. Qualquer game é válido, entendeu? É que é só pra brincar com os amigos meus que estão falando que eu sou imparcial. Eu não sou imparcial! Mas o que eu falo é a mais pura verdade. Como é que é o seu nome pra finalizar? Meu nome é Jorge. Jorge. E defendo o pokémon GO. Defendo o pokémon GO. O meu é Angélica e eu não sou tão a favor do pokémon GO. Então terminamos aqui, mais um caso bem sucedido. Pokémon GO!